Olá pessoal, o vídeo de hoje é num formato um pouquinho diferente aqui, vou embalar dois pedidos vendidos lá pela Shopee e eu espero de coração que vocês gostem. Lembrando gente que eu deixo todas as informações, tem um novo método que eu estou embalando agora para fazer os envios pelo correio, porém eu vou deixar dicas aqui de outros dois vídeos aqui para quem quer tirar como experiência aí e assim como eu ir adaptando aí ao melhor jeito, tá? Vou mostrar todos os detalhes aqui gente e não esqueça de acompanhar o vídeo aí, acompanhe certinho todas as informações, deixe o link dos outros vídeos, todas as informações certinho, então bora lá para o vídeo de hoje. Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Erika e desde já quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo. No vídeo de hoje gente, eu vou embalar aqui duas encomendas, vou conversar com vocês enquanto isso e peguem a dica aí. Vou deixar outros vídeos aqui abaixo ou na tela assim que terminar esse vídeo aqui de ideias que eu vou mostrar aqui durante o vídeo para vocês. Meu canal tem um pouco mais de dois anos e a cada coisa que eu adquiro aqui para o meu trabalho tem tudo gravado aqui certinho. Se vocês têm dúvidas de qualquer uma dessas coisas aqui gente, tem mais de 510 vídeos aqui no canal e tem uma playlist separada de comprinhas, então tudo sempre quando eu compro eu mostro aqui todos os detalhes. Gente, eu vou deixar a videoaula dos tapetinhos em questão aqui um tanto na descrição do vídeo como no primeiro comentário fixado. Assim que vocês forem comentar qualquer coisa aqui para mim, o meu comentário é o primeiro, eu vou deixar o link de todos os vídeos certinho, incluindo a videoaula dos tapetes, tá? São super tradicionais aí, foi o vídeo anterior, eu terminei os quatro, no outro vídeo eu tinha apenas dois prontos, que foi o que eu fiz aí no final de semana e agora eu vou embalar eles aqui junto com vocês. Eu confeccionei ele, gente, com os barbantes comprados diretamente da fábrica Crochética, quem me acompanha aqui já sabe, e os contatos da fábrica de barbantes também estão aqui abaixo. Tem três números de WhatsApp, eu estou gravando esse vídeo, gente, no dia 2 de agosto de 2022. Todos os meses a Crochética está vindo com uma promoção diferente aí e imperdível. Não precisa ter CNPJ para comprar e eles entregam por todo o Brasil. Então vou deixar os números aí embaixo, vocês entrem em contato. Na data de hoje, gente, não tem nenhuma promoção ativa, porque a que estava sendo divulgada terminou sábado no dia 30, mas creio aí que nos próximos dias tem novidades, então cola aqui no canal que eu vou deixar todos os detalhes assim que eu tiver alguma informação, eu já gravo o vídeo rapidinho e trago aqui para vocês, tá? Esses tapetes, gente, eles ficaram em torno aí de 300 gramas, tá? E eu vou embalar eles aqui junto com vocês. Érica, como que você... Por onde você vendeu? Gente, eu vendi lá pela minha loja na Shopee, aqui são dois pedidos, então são um par... Na verdade, esse tapetinho é assim, ele foi vendido pelo atacado, tá? Então eu já tenho vídeo aqui no canal de como que eu embalo, mas esse daqui eu vou fazer junto com vocês, porque tem muita gente nova aí chegando graças a Deus, tá? Então é um vídeo assim, que tem pessoas que gostam muito e tem pessoas que vão achar ele chatinho. O tapete em questão, gente, é esse daqui, tá? Bem tradicionalzinho mesmo, e ele tem a videoaula aqui no meu canal. Ele tem 72 cm de comprimento por 47 cm de largura, tá? Tem vários vídeos aqui já no canal falando dele. Eu confeccionei ele com o barbante número 6 e agulha 3,5 e essa etiqueta que eu adquiri lá pelo Ateliê Zebra, essa daqui é a Rosé Gold, tá? Érica, como você faz? Eu viro ele do avesso, gente, e dobro assim, ó, a parte com a etiqueta é a última parte a ser dobrada. Coloquei a etiqueta nas quatro peças, tá? Então eu vou dobrar assim e assim. Depende também, vocês dobram aí conforme a embalagem de vocês. A embalagem que eu estarei utilizando aqui é 30 por 40, é o saquinho PP, e eu sempre adquiri, gente, pelo Mercado Livre. Porém, com a alta aí dos preços, às vezes eu compro pela Shopee, que na minha cidade não tem, e é bem mais viável a gente acabar comprando pela internet, infelizmente, né? Então, graças a Deus aí muitos sites, como por exemplo a Shopee, disponibiliza aí vários cupons, incluindo frete grátis. E essa venda aqui, gente, foi feita lá pela Shopee. Então eu faço assim, ó, um eu dobro assim, com a etiqueta pra fora, e o outro eu coloco a etiqueta pra cima. O saquinho que eu utilizo é esse daqui, bem transparente mesmo, PP, 30 por 40, como eu disse para vocês. E aí, gente, eu vou pegar aqui furador. Serve tanto esse como esse daqui, tá? Pra furar os nossos cartões de visita, esse tipo de coisa. Então, tenho aqui o meu cartão de visita, que é bem antiguinho, e essa tag aqui, essa instrução de lavagem lá do Ateliê Zebra. Então, eu sempre coloco assim, pego aqui um barbante, dobro no meio, tá? E é como eu disse, gente, muita gente não gosta desse tipo de conteúdo, passo assim dobrado, porém, tem muita gente nova chegando e estão me pedindo esse tipo de vídeo aqui já faz muito tempo. Então, eu venho aqui, gente, e coloco assim. Esse jeito que eu estou fazendo agora, gente, tá me ganhando muito, me rendendo muito tempo. Eu tenho caixas aqui compradas, tá? Tanto lá pela Shopee, como você pode pegar caixa aí no supermercado. Já mostrei pra vocês em vídeos antigos. Olha só, gente, como que fica lindo. Então, fica assim. E aí, eu vou colocando aqui na minha embalagem. Eu coloco em caixas e também coloco, gente, em papel craft. Só que o papel craft, pra mim, não compensa comprar a folha. Então, eu compro também de rolo lá pelo Mercado Livre ou pela Shopee. Onde compensar mais o valor. E aí, compensa bem mais pra mim. Os vídeos, gente, que eu vou deixar aqui abaixo, tanto na descrição do vídeo, como no primeiro comentário, é embalando pra levar pelo correio. Então, lá tem embalagem tanto com papel craft, mostrando o rolo certinho pra vocês, como também caixa de papelão. E lá eu mostro a metragem, tá? Tudo certinho. Aqui, gente, eu tenho o mimo pra cliente, que eu já fiz também um vídeo falando de mimos que eu adquiri. Vou deixar aqui na tela também, que é conquista e atraia mais clientes. E lá eu mostro vários mimos diferentes, incluindo isso daqui. Então, vou deixar o outro vídeo aí pra auxiliar nesse daqui. E aqui, gente, eu tenho também esses papelzinhos também, comprados lá pela Shopee, que o tamanho dele é sete por nove. E essa parte que cola aqui tem três, tá? Então, eu vou colocar um mimo aqui pra essa cliente, que é um brinquinho, tá? Comprei de várias cores. Lá no vídeo dos mimos, gente, eu mostrei certinho lá pra vocês. E aqui, eu costumo pôr um outro cartãozinho. Pronto, gente. Pronto, gente. Pausei aqui, que eu tinha esquecido de pegar. Então, aqui eu coloco aqui dentro um outro cartãozinho de visita, tá? Pra ficar bonitinho. Quando é pra minha cidade, gente, eu faço com o cartão de fidelidade, que eu já mostrei certinho pra vocês, tá? E aí, tá um mimo aqui. Retiro essa parte aqui pra colar. Ficando assim. Pego aqui, gente, essa tag que eu também comprei pela Shopee já faz um tempinho, um mimo pra você e grampeio. Às vezes, gente, eu mando também pano de prato, dependendo do tamanho da compra, tá? Olha só que gracinha que fica. E aí, eu vou pôr também aqui um adesivo. Esse daqui também, quando chegou, eu mostrei. Tem tudo comprinha, tudo certinho aqui no meu canal. E eu também mandei fazer esses adesivos lá pela Shopee. Então, eu venho aqui no meu, na minha embalagem pronta e já colo um desses. Olha, gente, que gracinha que ficou. Agora, eu vou colocar ele aqui dentro. Aqui, quando eu comprei, gente, foi vendido lá pela Shopee também. Não me recordo a loja que foi, mas eu vou deixar o vídeo também pra vocês darem uma procurada, que é pra as pessoas avaliarem lá na Shopee mesmo e ganharem moedas. Então, também acho bem interessante mandar esse papelzinho aqui junto. Quando eu fiz a comprinha que eu gravei o vídeo, gente, eram 100 cartõezinhos desses, 100 panfletinhos aí. Então, dá pra ir aí em 100 pedidos, pras pessoas deixarem a avaliação. Pego o durex aqui e coloco. E, gente, olhando aí diversos canais que compraram dessas embalagens, essas embalagens aqui, eu ainda não via mostrado pra vocês. Ela não é tão grossa, gente, porém, eu achei bastante resistente. O tamanho dessa daqui é 30 por 42, tá? Eu fiz compra demais, um pouco maior, tá? Pra chegar, mas essa daqui atendeu perfeitamente aqui o que eu precisava. Eu creio, gente, que deve caber até um jogo aqui. Não sei. Então, porque sobra espaço, olha só. Mas aí a gente corta, a gente dobra. Retira aqui essa parte da cola que vem. É bem no improviso mesmo, tá, gente? Eu vou daqui a pouquinho lá no correio, então, é bem no improviso mesmo. Dobrei aqui até a parte necessária e aí eu colo. Se você errar e precisar descolar, gente, não tem como, tá? Então, esse daqui é um envelope realmente de segurança. Bom, gente, eu embalei aqui e eu estou aqui com as duas etiquetas. O bom, gente, de vender por site é que você imprima a etiqueta, sai tudo certinho já. Pra não me perder entre os pedidos, geralmente eu granteio, tá? Então, gente, eu venho, corto aqui e já vou falar certinho pra vocês pra qual cidade que vai. Se vocês têm loja lá no Shopee, deixem nos comentários. Muita gente fala, Erika, como que eu faço pra vender na Shopee? Gente, eu tô sempre falando pra vocês, dá uma pesquisada. Em qualquer plataforma que vocês quiserem vender, vocês pesquisem, tá? Que tem diversos vídeos explicando tudo certinho. Então, tá fazendo serviço, tá crochetando, fazendo crochê, fazendo um trabalho, vocês coloquem aqui na plataforma e aí falam certinho qual que vocês querem que saiam os vídeos todos certinho. Bom, gente, eu abri aqui. Esse vídeo aqui, ele vai realmente cheio de corte pra vocês, porque como eu disse, foi no improviso. Hoje de manhã eu precisei sair, eu ia ter gravado isso daqui cedinho, mas infelizmente não deu. O bom, gente, de comprar desse envelope aqui, eu vou deixar o link aí pra quem quiser dar uma pesquisada lá na loja. Tem diversos tamanhos, tá? E, gente, como tudo que a gente vai comprar, a gente tem que pesquisar. Outro dia eu coloquei um combo dessa mesma loja aqui, o frete saiu pra mim aí a quarenta e poucos reais, uma coisa assim. Então, quer dizer, não compensaria. Aí, eu fui lá, excluí do carrinho, coloquei outros tamanhos, outras quantidades e aí, gente, deu certinho o frete grátis. Então, compensou. Então, essa compra aqui, gente, ele vai para São Bernardo do Campo, em São Paulo. E aí, eu pego aqui a declaração de conteúdo. Eu já vi algumas artesãs aqui no YouTube colocando a declaração de conteúdo, mostrando a data e a assinatura que lá no correio exige. Outras dobram a escrita todas pra dentro. Eu, gente, aqui na minha cidade não tem exigência nenhuma. Então, eu costumo dobrar e, às vezes, eu deixo ou o nome dela ou o meu nome aparecendo. Pego aqui esse mesmo saquinho que eu coloquei lá dentro, o Mimo. E aí, eu coloco aqui a declaração de conteúdo. Do jeito que eu embalava, gente, tanto com a caixa, como com o papel pardo, eu gastava muita, muito durex dessa daqui, dessa fita aqui. Essa fita aqui, gente, depende o lugar, é um valor diferente. Essa daqui, eu paguei seis reais dela. E eu gastava demais. Tipo, um desse, dava em torno de dois a três pedidos apenas. Olha só. Então, ficou assim. Eu não coloco, gente, fita tudo em volta, porque se a gente já tá utilizando esse preto aqui, já é pra economizar. Né? Então, eu não coloco. Eu coloco bastante fita em volta quando é o papel pardo, como eu disse, ou então a caixa de papelão. E aqui, gente, eu coloco uma etiqueta minha. Olha só. Então, vai assim. Dei um rasgadinho aqui, mas tá bom. Agora, o outro, gente, eu vou embalar um pouco mais rápido aqui com vocês e eu vou deixar uma música aí passando pra vocês darem uma olhadinha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Voltando aqui, pessoal. Pra encerrar o vídeo, eu esqueci de mostrar no outro, mas eu fiz aqui uma cartinha escrito à mão em agradecimento. E aqui, gente, esses brinquinhos, eles têm frases aí motivadoras pras mulheres, tá? Então, eu deixei tudo certinho lá no vídeo dos meninos. Agora, aqui, deixem aí abaixo, se vocês gostaram ou não. Como eu disse, já fazia muito tempo que eu não gravava um vídeo nesse sentido aqui e por causa da pressa. E como eu não havia produzido crochê, eu falei, não, eu vou gravar, já que tem muita gente pedindo já faz tempo. E aí, eu resolvi, então, gravar pra vocês e mostrar, gente, que desse jeito aqui, essa embalagem aqui, ela sai por centavinhos mesmo, é menos de um real cada embalagem dessa. Então, compensa bastante. E a fita crepe aqui, gente, ela também utiliza bem pouquinho aqui você utilizando o saquinho. Muita gente, gente, tira o ar cortando as pontinhas. Eu não corto as pontinhas, tá? E vai de cada um, porque eu penso assim, se acontecer, né, alguma coisa de molhar essa embalagem aqui no transporte. Então, o plástico tá protegendo. Outra coisa, eu também coloco, como vocês viram, o tapete dentro de outra embalagem, que eu acho assim, um pouco de capricho, né, a mais. E hoje mesmo, gente, dia 2, teve uma compradora que ela já havia comprado de mim na loja. Então, eu acho que ela gostou do atendimento com certeza, porque ontem ela comprou mais um jogo de cozinha de manhã. Isso no meio do dia. Ela começou a conversar comigo de manhã, mesmo com o prazo de espera lá da Shopee. Ela comprou um jogo de cozinha pra dar de presente. E aí, na parte da noite, ela comprou um parzinho. E hoje, pela manhã, ela comprou outro parzinho. Então, querendo ou não, gente, a gente caprichando da outra cara aqui nos nossos trabalhos, né, nos nossos tapetes. Esse daqui, gente, ele vai para Santo André, também aqui no estado de São Paulo. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, meio atrapalhado aí, cheio de cortes, mas eu espero de coração que vocês tenham gostado. Esqueci de colocar aqui a etiquetinha nesse, também. Deixa eu ver aqui. Eu fui tirar, gente, uns e tava ruim de sair. Ah, tá. Esse saiu certinho. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. No vídeo de amanhã, gente, tem crochê, sim. Eu vou fazer agora à tarde. Eu preciso dar início a um parzinho aqui de um modelo diferente. E tem também comprinhas de barbante pra reposição que chegaram. E tem lançamento, gente, do fio mágico. Chegou aqui o fio mágico, tanto vermelho como verde pinheiro, e eu tô apaixonada. Lembrando que são todos os produtos da Crochética. Esses tapetes aqui, gente, pra quem perdeu os vídeos anteriores, eu vendo a 30 reais a unidade ou 50 reais o parzinho aqui na minha cidade. Essas daqui compraram num atacado, mas vocês podem conferir os links lá da minha loja da Shopee, dos produtos que eu tenho aqui, abaixo aí que são os últimos links. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau!